Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 11 a 18 Naquele tempo Maria se conservava do lado de fora perto do sepulcro e chorava Chorando inclinou-se para olhar dentro do sepulcro Viu dois anjos vestidos de brancos sentados onde estiveram o corpo de Jesus Uma cabeceira e outra aos pés Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar Disse-lhe Jesus, Maria Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone E quer dizer, mestre Disse-lhe Jesus, não me retenhas Porque ainda não subi a meu Pai Mas vai a meus irmãos e diz-lhes Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos Que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado Belíssima figura no Evangelho Chamada, com muita justiça, apóstola dos apóstolos Aquela que levou por primeiro a boa nova da ressurreição de Jesus Aquela que, em princípio, provocou uma reação negativa da parte dos apóstolos Porque as aparições a Madalena ou as outras mulheres Não encontraram logo a credibilidade da parte dos discípulos de Jesus Depois eles mesmos constataram e experimentaram As várias manifestações de Jesus ressuscitado Mas Maria Madalena tinha experimentado em si a força do Cristo Que a libertou, como diz a palavra de sete demônios Ela viu o resultado daquela presença salvadora de Jesus Num primeiro momento ela não sabe identificar Jesus Porque os seus olhos eram apenas os olhos da carne E a partir da ressurreição Jesus não vem a ser conhecido, reconhecido Apenas com os olhos da carne Porque eles são muito limitados Nós sabemos que todos nos tornamos felizes Felizes como o próprio evangelho de São João diz Felizes por termos acreditado Felizes por termos recebido esta boa nova Sem ter visto Durante esta semana da oitava da Páscoa Nós acompanhamos as pessoas que fizeram a experiência do ressuscitado Uma forma de viver esta palavra É que cada pessoa entre dentro da sua própria história e da sua vida Para identificar As experiências feitas com o Cristo ressuscitado vivo Presente no meio de nós Outra forma para viver esta palavra É dar valor ao testemunho das pessoas Eu tenho observado quanta gente santa existe por aí Quanta gente que está vivendo uma vida cristã Muito autêntica, verdadeira Só que essas coisas não fazem propaganda Os escândalos é que aparecem publicamente Mas as coisas boas não fazem propaganda E nós queremos hoje reconhecer Que como Maria Madalena Muitas e muitas pessoas Você, espero que também esteja incluído E eu também Temos experiências verdadeiras, fecundas Da presença do Cristo ressuscitado É palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto